Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindas ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje eu vou ensinar a fazer a consoante B, eu já ensinei o A, né, aqui em cima aqui, ó, nesse izinho aqui, já tem o link do A e dos outros passo a passo de chaveiro que eu tô fazendo aí, tá? Eu fiz um corpinho só aqui, agora eu vou fazer o outro corpinho pra ficar 3D, né, que daí a gente gruda um no outro, fica mais grossinho, mais firmezinho, tá? Então vamos lá os materiais, vou usar uma tesoura, um alicate, se precisar, agulha, eu tô usando nylon 40 e tô usando pérolas número 6 rosa, número 6 branca e número 4 branca pra fechar, tá? Mas vocês podem tá fazendo da cor que vocês quiserem e o tamanho de pérolas também que vocês quiserem e abusarem da criatividade, tá? Essas pérolas aqui, tem meus contatos aqui, ó, nessa setinha aqui pra baixo, aqui, ó, na descrição aqui, tem os contatos que vendem essas maletas com pérolas e vendem também elas avulsa, de saquinho, de 100 gramas, 50 gramas, 200 gramas e assim, de acordo com a sua necessidade, tá? Então vou colocar 4 pérolas rosa no fio e vou dar um nozinho, vou esconder o nó dentro da próxima pérola. Agora vou colocar uma rosa e duas brancas, tô fazendo o alfabeto inteiro, meninas, entre... Vou terminar os 3 chaveirinhos de B, né, que eu vou fazer o B todo branco com o coraçãozinho e o coraçãozinho com a vogal B dentro, o consonante B dentro, que me pediram, tá? Então como eu já comecei o A, vou fazer o alfabeto inteiro. Entre um espaço e outro eu ponho uma trama de chinelo, tá bom? E vamos lá, coloquei uma rosa e duas brancas, entrelacei na branca, onde tá saindo meu fio, agora eu passo a minha agulha aqui na rosa e vou posicionar aqui na branca. Lembrando que a rosa vai ficar nas pontinhas que eu escolhi fazer ele de duas cores, né? E quem tiver gostando aí dos meus vídeos, já puder de cara já deixar o like aí, ajudar com o meu canal, divulgar meus vídeos no grupo dos Face, do WhatsApp, muito agradecida mesmo, ó, muito grata mesmo, de coração. Deus sabe o que faz, né? Vocês podendo me ajudar, eu posso tá continuando aqui com o alfabeto, né? Porque se não tiver agradando, eu também paro aqui no B mesmo, né? Porque tô vendo que não tem muita gente assistindo, então ajudam a divulgar, gente, né? Porque se eu tiver fazendo pouca gente assistindo, eu tô perdendo meu tempo, na verdade, né? Agora aqui eu vou pôr uma rosa, eu quero fazer pra ajudar, né? Uma rosa, uma branca, mas também quero ser ajudada, né? Faço pra ajudar, mas também quero ser ajudada. Eu preciso ganhar com o canal, né? E pra isso eu preciso da ajuda de vocês. Já coloquei uma rosa, uma branca, uma rosa, vou entrelaçar aqui nessa branca aqui. Assim, dessa forma, entrelaço e puxo, ó, ficando assim. Agora, novamente, eu vou colocar uma rosa, uma branca e uma rosa, novamente, duas vezes. Então, vou fazer três vezes, vou colocar uma rosa, uma branca e uma rosa, três vezes. Fiz uma vez, vou fazer de novo, assim, ó. Uma rosa, uma branca e uma rosa. Esse passo a passo, vou fazer três vezes. Aqui, meninas, fiz três vezes, ó. Conta por essa aqui de cima, ó. Uma, duas, três. Meu nalho tá saindo aqui na branca, né? Agora, deixa eu dar um zoomzinho. Tá saindo aqui na branca. Agora, eu vou colocar uma branca e duas rosas. Ok, ó. Uma branca e duas rosas. Vou entrelaçar nessa branca aqui central. Puxo. Sempre, ó, apertando bem. Né, ó. Tá assim. Sempre apertando bem. Onde vocês tiverem dificuldades, vocês pausam. Volta um pedacinho, retoma. Aqui, nesses três pontinhos aqui em cima, tem como melhorar a velocidade do vídeo e a qualidade. Agora, eu saí com a minha agulha nessa branca aqui, ó. Tava nessa branca aqui, onde eu entrelacei. Eu andei a agulha só nessa branca de cá. Agora, meu nalho, saí nessa branca. Vou colocar duas brancas e uma rosa. Ó. Duas brancas e uma rosa. E vou entrelaçar nessa branca mesmo. Ó. Duas brancas e uma rosa. Vou entrelaçar nessa branca mesmo e puxo. Ficando assim. Ó. Agora, eu vou andar meu nylon nessa branca aqui, ó. Do mesmo lado que tá o fio, eu vou passar a minha agulha aqui nessa branca. Tão me pedindo outras letras, meninas. É porque eu queria ir na sequência, entendeu? Aí, me pediram G, me pediram R, o M, o N, o L, né? Mas é que eu queria ir na sequência. Pra quem quiser outras letras, vão na ordem aí. Tá? Vocês me desculpam. Mas eu vou chegar lá nessa, nessa daí. Agora, vou colocar uma branca e duas rosas. Porque se não, eu vou fazer pulando as vogais, vou acabar me perdendo. Ó. Uma branca e duas rosas. Mas vocês me desculpem aí. Só um pouquinho de paciência, tá? Uma branca e duas rosas. Vou entrelaçar nessa branca aqui. Pra isso que eu preciso que vocês curtam aí. Compartilhem, comentem. Pra eu poder chegar nas outras letras do alfabeto, né? Porque eu não posso agradar só um. Tem que agradar todos, né? Então, se tá agradando só uma pessoa, não dá pra me fazer outras letras, né? Que agradar todo mundo. Ó. Passei minha agulha nessa branca. Agora que eu passei nessa branca, eu vou colocar uma rosa e duas. Então, agora é uma rosa e uma branca. Vou entrelaçar nessa branca aqui. Né? Tem duas, tô entrelaçando nessa aqui perto da rosa de fora. Puxo. Ó. Ficando assim. Já tô começando a fazer a barriguinha maior do B, tá? Agora eu ando nessa rosa aqui de fora. Puxo. E vou andar. Nessa rosa. Nessa rosa e nessa outra rosa. Nas três rosas. E puxo. Agora eu vou colocar. Uma rosa. E uma branca. Vou entrelaçar nessa branca aqui do meio, ó. Entrelaço na branca do meio e puxo. Agora, qualquer uma das laterais aqui, das duas da pontinha que eu saí, tá certo. Porque aqui tá tudo igual, né? Então, eu andei aqui nessa branca do meio. Tô subindo nessa rosa da lateral aqui de dentro, da barriguinha de dentro do B. Puxo. E tô posicionando aqui nessa branca aqui, ó. Subindo. Agora, eu vou colocar uma branca e duas rosas. Aqui. Ó. Vou colocar uma branca e duas rosas. Deixa eu ver se eu tô pondo certo. Calma aí, gente. É, uma branca e duas rosas. Aqui. Vou entrelaçar nessa branca onde tá saindo o fio, tá? Então, eu coloquei uma branca e duas rosas. Puxo. Agora, eu saio nessa branca aqui, pra lateral, aqui pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar uma rosa. Uma rosa. E uma... É duas rosas. Aqui é duas rosas. Entrelaço aqui nessa branca aqui, ó. Da lateral. E nesse ponto aqui, acabou essa parte aqui do B. Aqui, eu tenho que andar com o meu nylon aqui, até o outro lado. Até sair aqui, pra dar continuidade aqui pro B. Ou arremato aqui e pego outro fio. Eu vou andar com o meu nylon, como ele tá grande, eu peguei um metro e meio, até sair nessa pérola branca aqui, ó. Desse lado. Ó, agora andei com o meu nylon daqui, entre as pérolas, até sair nessa branca aqui, ó. Ó, meu nylon tá saindo nessa segunda pérola aqui na branca. Agora, eu coloquei uma rosa e duas brancas. Vou entrelaçar nessa branca onde tá saindo meu fio. Depois, vocês vão entender o porquê que eu tive que parar aqui e vir pra cá. Porque tem um segredinho, né? Tem que fazer isso. Eu vou virar agora assim minha mão, porque eu gosto de trabalhar do lado de cá. Então, virei. Vou sair com a minha agulha aqui nessa rosa da lateral. Puxo. Vou posicionar nessa branca aqui. Também, e puxo. Agora, eu vou colocar uma branca. Eu vou colocar duas brancas e uma rosa. Agora. E vou entrelaçar nessa branca onde tá saindo meu fio. Daí, eu pego aqui, ó. Entrelaço. E puxo. Lembrando que minhas pontinhas todas vão ser rosa, né? Porque eu tô fazendo ele rosa. Agora, eu saio com a minha agulha. Eu saio com a minha agulha aqui, nessa branca aqui de baixo, ó. Onde eu vou passar a minha agulha. Puxo. Agora, eu vou colocar uma rosa e uma branca. Assim, puxo. Agora, eu vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Nessa aqui. Então, coloquei uma rosa, uma branca, entrelaço aqui, puxo. Ficando assim. Aqui. Aqui, acho que é duas rosas. Ai, meninas. Nesse pedaço aqui, eu tinha posto duas rosas e uma branca. Tá certo. Mas só que a minha agulha tem que sair nessa... Nessa pérola branca aqui, ó. Do lado da rosa. Não nessa de cima. Nessa de baixo. Por isso que deu diferença. Eu tive que voltar. Só um pedacinho, tá? É uma rosa e uma branca mesmo. Mas só que eu tava na pérola de cima. É nessa pérola aqui, ó. Que tá a próxima rosa. Ó. Vou mostrar pra vocês. A minha agulha tá saindo aqui, ó. Perto dessa rosa. Eu entrelaço nessa branca aqui, ó. Assim, dessa forma. Aqui pra baixo. Puxo. Ficando assim. Agora, eu vou andar com a minha agulha aqui. Nessa branca aqui pra cá. Pra dentro do B. Saio nessa rosa. Puxo. Ando nessa branca. E nessa outra branca aqui, ó. Nessas duas brancas aqui pra cima, ó. E puxo. Vou pausar aqui um pedaço só pra vocês verem, ó. Tem que ficar assim. Dessa forma, tá? Agora, eu vou colocar uma branca e uma rosa. Ó. Uma branca. E uma rosa. Vou entrelaçar nessa... Nessa branca aqui, ó. Puxo. Ficando assim, ó. Agora tá certo. Tá vendo? Eu tinha feito errado. Não tava dando essa combinação aqui. Agora, eu subo aqui pra cima. Puxo. Vou vir pro lado de cá, ó. De fora. Tanto faz o de cá ou de cá. Dá certo. Vou colocar uma rosa e duas brancas. Ó. Uma rosa. E duas brancas. Se estiverem entendendo, deixem aí nos comentários, tá? Gostando dos vídeos também. E vou... Uma branca e duas rosas. Vou entrelaçar nessa branca. Ó. Nessa branca. Que tá aqui pro lado da... De fora do B. E puxo. Ficando assim, ó. Agora eu vou vir pra cá. Então, eu subo nessa rosa aqui. Ando nessa rosa. De fora. Puxo. Ando nessa branca. Nessa branca. E nessa outra branca aqui, ó. Nessas três brancas. Eu passo a minha agulha. E puxo. Sempre apertando bem. Pra não ficar frouxo. Agora eu vou colocar... Uma rosa. E uma branca. Opa. Uma rosa e uma branca. Vou entrelaçar. Nessa branca aqui, ó. Coloquei uma rosa e uma branca. Vou passar dentro dessa branca aqui. Puxo. Puxei. Opa. Que me atrapalhei aqui com o fio. Mas calma aí. Puxo. Só puxar que tá certo. Tá, ó. Mostrar assim pra vocês. Ó. Tá certinho, tá? Agora eu vou andar com a minha agulha. Ó. E tô saindo com o meu nylon aqui. Nessa branca aqui, ó. Aqui de cima. Agora eu vou colocar duas brancas e uma rosa. E vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá? Até de uma cor só. Ó. Duas brancas e uma rosa. Tô entrelaçando nessa branca aqui. Central. Agora eu ando meu nylon nessa branquinha aqui pra fora, ó. Assim. Puxo. E vou colocar uma branca e uma rosa. Deixa eu ver se é uma branca e uma rosa ou se é duas brancas. É duas brancas. É duas brancas. Duas brancas. Que agora eu já vou fazer a junção ali. Então, é duas brancas. Ó. Duas brancas. Vou entrelaçar. Nesse ponto aqui, vocês colocam duas brancas. Ó. Vejam que tão bem dizendo a mesma direção, né? Ó. Duas brancas. Puxo. Ando com a minha agulha nessa branca aqui pra fora. Puxo. E vou andar nessa branca e nessa outra branca. Eu acabei de pôr. Assim. Puxo. Agora eu vou colocar uma rosa. Ou uma branca. Então, assim, uma rosa, uma branca. E uma rosa. Assim. Vou colocar as três. Uma rosa, uma branca e uma rosa. E vou entrelaçar nessa branca onde tá saindo meu fio. Então, assim, ó. Coloquei uma branca, uma rosa e uma branca. Meu fio tá saindo nessa branca aqui. Ó. Vou entrelaçar nela. E puxo. Ficando assim, ó. Tá vendo? Que eu já tô caminhando pra cá pra fechar a barriguinha do B. Ó. Fazendo assim já pra fechar a barriguinha do B. Agora eu ando nessa rosa e na branca. Assim, ó. Pra fora. Puxo. E aperto bem. Novamente. Eu vou colocar uma rosa. Uma branca. E uma rosa. Vou entrelaçar na branca de novo. Onde tá saindo meu fio. Ó. Vou entrelaçar aqui onde tá saindo meu fio, nessa branca. E puxo. Ó. Puxo. E essas letras, né? São sugestões pra chaveiros. Tá, meninas? Vou andar nessa rosa e nessa branca. Puxo. Ficando assim, ó. Agora eu vou colocar. Então, agora aqui vou começar a fazer a junção aqui. O fechamento aqui do B. Pra continuar a parte menorzinha do B, né? Então, meu nalho tá saindo aqui na branca. Vou colocar duas rosas. Uma branca. Tudo pérola número seis, tá? Vou entrelaçar nessa branca mesmo. Onde tá saindo meu fio. Puxo. Vou andar com a minha agulha aqui nessa primeira rosa aqui. Puxo. E vou fazer a união aqui. Puxo. Sempre apertando bem. Vou entrar nessa rosa do lado de cá. Ó. Nessa de cá. Que é na mesma direção. Puxo, ó. Pra ficar tudo certinho. Vou andar meu nylon aqui. Nessa branca. Puxo. Vou andar nessa outra branca aqui. Ó. Pra fora. Puxo. Vou andar nessa rosa aqui. Que tava já do lado de cá, né? Ó. Puxo. E vou entrar com a minha agulha já. Nessa emenda aqui, ó. Na rosa. Ó. Pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui fica o encontro de quatro pérolas rosa, ó. Nessa barriguinha aqui, ó. Tá vendo? Agora vou sair com a minha agulha aqui. Nessa branca. E vou continuar fazendo agora o contorno da barriguinha aqui do B. Pra fechar aqui. Então, aqui eu vou colocar uma pérolita. Vou colocar uma rosa e duas brancas. Vou entrelaçar nessa branca, onde tá saindo o meu fio. Né? Ó. Puxo. Ficando assim, ó. Agora eu saio com a minha agulha aqui, nessa rosa. Puxo. Entro nessa branca, nessa branca aqui. Puxo. Agora, tá saindo aqui na branca, tá? Meu fio. Agora, eu vou colocar duas rosas e uma branca. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Onde tá saindo meu fio é onde eu vou entrelaçar. Puxo. Ó. Tá vendo? Já tá no formato do B, né? Agora, eu vou sair com a minha agulha. Caminhar com ela. Pode ser dentro dessas duas rosas e dessa branca aqui que eu acabei de colocar. Ó. Subo com a agulha nela. É que essas letras são meio complicadas de explicar, tá, gente? Mas, vocês pausam aí. Dá um tempinho que, no fundo, dá tudo certo. Agora, eu vou colocar duas brancas e uma rosa. Ó. Duas brancas e uma rosa. Vou entrelaçar nessa branquinha aqui, ó. Que tem duas, né? Na pontinha. Ó. Vou entrelaçar em uma e puxo. Ficando assim, ó. Tá? Agora, eu vou andar com a minha agulha nessa branca aqui. Puxo. Agora, eu vou colocar uma rosa. Bom, agora, a minha agulha, meu nylon tá saindo aqui, ó. Nessa branca tem essas duas. Eu vou colocar uma branca e duas rosas. Assim. Vou entrelaçar nessa branca, onde tá saindo meu fio. Puxo. E vou já sair com a agulha aqui, nessa branca que eu acabei de colocar. E puxo. Né? Ficando assim. Agora, eu vou colocar... Agora, eu coloco uma branca e uma rosa, ó. Tá saindo nessa branca aqui. Vou colocar uma branca e uma rosa. Vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Puxo. Ó, como tá ficando. Que as rosas tá ficando no centro, né? Ou nas laterais. Saio nessa branquinha aqui. Puxo. Agora, eu ando nessa branca aqui. A única branca que tem, ó. Onde eu posiciono. A minha agulha. Agora, eu vou colocar uma rosa. Vou colocar uma branca e duas rosas. Tá saindo na branca, né? Vou entrelaçar nessa branca. Ficando assim. Agora, eu saio com a minha agulha aqui na branca, pra fora. Puxo. Agora, vou colocar uma rosa. E uma branca e uma rosa. Ó, uma rosa, uma branca e uma rosa. Entrelaço nessa branca. Olha, tá saindo meu fio. E puxo. Eita, acho que eu pus errado. Espera aí. Não, tá certo. Agora, eu ando com o meu nylon aqui nessa rosa. Ando nessa branca aqui, ó. E vou colocar uma rosa, uma branca e uma rosa. É que confunde um pouco, gente. Desculpa se tiver algum erro aí. Espero que vocês entendam que essas letras não é muito facinha de fazer, não. Uma rosa, uma branca e uma rosa. Vou entrelaçar nessa rosa. Puxo. Agora, eu vou andar nessa rosa. Nessa branca. E vou colocar uma rosa e duas brancas agora. Ó, uma rosa. Duas brancas. Vou entrelaçar aqui nessa branca, onde tá saindo meu fio. Puxo. Ó, entrelacei na branca. Vou andar com a minha agulha dentro dessa rosa. E dessa branca aqui. Vou colocar duas brancas. E uma rosa. Assim, ó. Entrelaço nessa branca aqui. Ficando assim. Agora, eu ando com o meu nylon aqui. Nessa branca. E nessa outra branca. Assim, dessa forma. E vou colocar três rosas. Uma. Duas. Três rosas. E vou entrelaçar nessa branca aqui. Puxo. Ficando assim. Aí, eu vou andar com a minha agulha dentro dessa rosa de cá, ó. Pra dentro. Puxo. Desço dentro dessa outra branca aqui, ó. Assim, ó. Desço. Puxo. E vou andar com a minha agulha dentro dessa outra. Acho que dessa branca. Aqui, ó. Meu nylon tá saindo dentro dessa branca de cá. Então, eu coloquei uma rosa e duas brancas. Vou entrelaçar nessa mesmo. Ó, tá saindo meu fio. Puxo. Ó. Ficando assim que a gente já tá finalizando bem aqui, ó. Vou andar com a minha agulha dentro dessa rosa e dessa branca. Esse aqui meu nylon já tá pequeno. Já vou ter que pegar outro fio pra poder emendar aqui o nosso trabalho. Agora, aqui eu vou pôr uma branca. Aqui, ó. Vou pôr uma branca. Vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Puxo. Ficando assim, ó. E pego uma rosa pra fechar. Coloco uma rosa. E vou entrar nessa branca de cá, ó. Então, fiz assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ó. Uma rosa de... Uma branca de cá, uma rosa de cá, ó. Uma branca aqui, uma rosa aqui. Entrelacei nessa e nessa. Nisso, eu aperto bem, ó. Puxo. E aqui é só finalizar, né, ó. Vou andar nessa branca aqui. E nessa. Aqui pra fora, ó. Assim. Puxo. Acho que aqui o finzinho do meu nylon ainda dá. Então, vou colocar uma rosa e uma branca. Uma rosa. Uma branca. Vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Puxo. Ficando assim. E aqui só é uma rosa. Então, eu vou ter que arrematar aqui pra pôr só uma rosa aqui. Ó, tá vendo? Faltou só uma pérola rosa aqui, ó. Vou ter que arrematar o nylon. Pra vir por essa rosa, mas eu venho por aqui com vocês. Só um minutinho. Aqui, menina. Já emendei outro fio. Agora, eu vou colocar só a rosa que faltou, né. E vou entrelaçar aqui, ó. Nessa branca. E puxo, ó. Tá vendo? Ficou certinho. Agora, vou sair com o meu nylon aqui pra fora. Vou usar esse mesmo, já que eu emendei. Pra tá fechando o B. Ó. Tá vendo? Um ficou espelho do outro. Idêntico, né? Sem nenhum erro. Pra poder a gente pôr em cima e fazer ele 3D. Quem quiser 3D. Quem quiser só assim. Só pôr o fechinho aí de... Aqui esse fechinho de chaveiro, né. E fica certinho. Então, aqui, aproveitando que o meu nylon tá saindo aqui, meninas. Eu vou começar por aqui, tá bom? Então, eu vou colocar... Aqui, eu acho que eu já vou fazer até aquele negócio que coloca já o fechinho. Então, eu vou colocar... Oito pérolas número 4 na agulha. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Três, seis, sete, oito. Não sei se desculpem qualquer barulho, gente, que eu moro em área rural, tá? Então, eu coloquei oito pérolas aqui, ó, no fio. Continuo com o nylon 40, tá? Coloco oito. Deixa eu ver se eu tô ensinando certo também. Acho que não, acho que é só uma primeiro. Só coloco uma. Volto aqui, é só uma, meninas, ó. Tiro as sete, deixa só uma. Tiro os sete. Assim. Então, coloquei só uma no fio. Entrelaço aqui, ó. Tá descendo no fio da direita, subo no fio da esquerda. Eu já ensinei nos vídeos anteriores também como fecha. Aqui, eu só vou ensinar um pedacinho mesmo. Que em todos os vídeos aí eu tô ensinando a fechar. Então, pra não ficar muito comprido o vídeo, vou ensinar só um pedacinho. Ó, coloquei a pérola quatro. Meu fio tá saindo na pérola da direita. No B da direita. Coloco uma quatro. E desço no fio da esquerda. Ó. Quem não pegou direito com o outro vídeo, né? Então, subo na direita. Desço na esquerda. Passo de novo nessa quatro aqui, ó. Eu acabei de colocar. Entro na pérola seis da direita. Ó. Passo, desço na da direita. Pego uma quatro. Subo na da esquerda. Então, desço de um lado, subo do outro. Entendeu? Nesse meio tempo. Intercalando com a número quatro. Ó. Ando de novo a minha agulha aqui, ó. Nessa quatro. Agora sim, eu posso pôr as sete pérolas número quatro aqui nesse momento, ó. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Eu tô fazendo esse argolinha de pérolas... Ó. Coloquei sete pérolas número quatro. Vou entrelaçar nessa aqui. Já tava posicionada aqui. Isso quem quiser fazer essa argolinha, tá, gente? Ó. Eu faço uma argolinha pra depois... Tá colocando aquele fechinho de ferro de chaveira. Ando nessa seis de cá. E nisso eu vou fechando tudo, ó. Ando nessa quatro. Vou ter que adiantar o vídeo que tem criança na rua gritando. Senão vai ficar legal. Ó. Desço na pérola de um lado, ó. Desço na pérola de um lado. Só memorizar isso, ó. Coloco uma quatro. E subo na outra do outro lado. Na mesma... Sendo na mesma direção. Tá? Então, desço de um lado, subo do outro. Colocando... Sempre a quatro no meio, ó. Daí eu ando aqui nessa quatro... Anterior, né? Isso aqui é só pra reforçar. Né? Desço nessa seis. Desço nessa seis. Ó. Ando nessa quatro que eu acabei de colocar. Puxo. Agora, desço na pérola número seis de um lado. Ó. Pego uma quatro... E subo na do outro lado. Não é simplesinho? É simples, gente. Então, eu vou fechando aí. Quando eu terminar de fechar, eu mostro pra vocês. Porque... Senão o vídeo vai ficar muito comprido. O B já é mais comprido. Porque ele é mais complicado de fazer. Devido a esses detalhes aqui, né? E onde vocês tiverem dúvidas, é só parar o vídeo, voltar um pedacinho. Ou reduzir a velocidade nesses três pontinhos aqui, ó. Então, eu vou terminar de fechar aqui. Já venho mostrar pra vocês como ficou. Tá bom? Já venho mostrar aqui. Desço de um lado, ó. Só vou fazer mais essa. Desço de um lado. Ó. Desço de um lado o fio. Põe a quatro. E subo do outro. Tá vendo? Ó, meninas. Eu já fechei toda a volta por fora. Do jeito que eu falei pra vocês, ó. Fica super durinho. Muito legal, ó. E a minha argolinha aqui, né? Pra pôr o acessório pra chaveiro. Agora, eu andei com o meu nylon até aqui. Que tem que fechar essas partes de dentro aqui também, tá? Igual. Fechou aqui. Tem que fechar aqui. Da mesma forma, ó. Coloco uma pérola número quatro. Meu nalho tá saindo nessa rosa daqui. Eu entro na rosa. Subo. Desço na rosa daqui. Subo na rosa de cá. Entendeu? Tem que fechar por dentro também pra fazer tudo direitinho. Bem feitinho o trabalho. Coloco outra, número quatro. Ó. Tô subindo na rosa de cá. Desço na rosa de cá. Entendeu? Vendo lá se tá ficando direitinho. Lá no meinho, ó. A branquinha lá no meinho, ó lá. Deixa eu ver se fazendo assim pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. No meinho. Ó. Tá vendo a minha pérola branca aqui? Tem que fechar aqui esse espaço aqui e esse aqui também. Então, eu vou fechar mais um pedaço. Já venho aqui mostrar pra vocês novamente, tá? Ó. Já venho mostrar aqui pra vocês como ficou. Aqui, meninas, ó. Casei o lado de dentro. Tanto aqui, como aqui. E essas partes aqui todinhas, ó. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Depois vai vir o C, né? Aqui é o A, o B. Esse é o B. Vou fazer o C, o D e assim o alfabeto inteiro. Espero que vocês gostem, tá? E se inscrevam aí no canal. Deixem o like. Compartilhem nos grupos do Face, do WhatsApp. Se inscrevam aqui embaixo. Deixem seus comentários aqui embaixo, ó. Se inscrevam. Ative o sininho aqui pra receber notificações toda vez que eu postar vídeos. E aqui, no izinho aqui em cima, tem os outros vídeos do canal aí de chaveira aí pra vocês estarem aprimorando aí e implementando nas vendas de vocês aí, tá? Obrigado pela atenção. Um beijo. Até a próxima videoaula.